Eu vou bater um papo com a Thaís de Campos, ela é psicopedagoga e ela vai também aqui junto com o Bernardo falar sobre esse dia da visibilidade trans. Tudo bom, Thaís? Tudo bem. Bem-vinda, viu? SBT e você. Tudo bem. Já viu aqui o nosso bate-papo, o Bernardo já contou a história dele, né? Eu queria saber de você que trabalha diretamente, né, com trans, inclusive com as crianças trans, né, que já tem alguns indícios, por que você acha que é bacana ter esse dia da visibilidade? Olha, primeira coisa, a importância da visibilidade é em relação aos números que a gente tem de violência, em relação à não compreensão do que é a pessoa trans. Então, a visibilidade tem o principal objetivo de reduzir, tirar, o Brasil está sempre entre os cinco países que mais tem mortes homofóbica e transfóbica. Tem um índice que parece que esse ano ficou em primeiro lugar em mortes transfóbicas e sempre mortes muito violentas. Então, o principal objetivo é tentar mostrar que não tem essa necessidade, essa violência, o porquê dessa discriminação, a importância do apoio familiar, porque se a gente pegar a maioria que está em situação de vulnerabilidade, que vai sofrer ou violência ou suicídio, são os que não têm apoio em casa. Porque, Thais, o Bernardo, graças a Deus, teve. Teve. Mas você que trabalha diretamente, você que é membro, né, da comissão, você com certeza vê, a maioria não tem esse apoio, pelo contrário. A gente vai ter um índice assim, de quando o adolescente começa a se perceber trans e a família fica sabendo, ou ele conta, ou descobre, a gente vai ter assim, 80% é expulso de casa, no caso de trans. A gente vai ter um número de suicídio dos que não têm apoio familiar de 41%. Muito alto. Muito alto. E aí a gente fala assim, a 90% acaba se envolvendo na questão que falam, né, de associar sempre à prostituição e tudo mais. Porque quem vai amparar quem foi expulso de casa com 13, 14 anos? A criminalidade. E não só a criminalidade, as cafetinas. Lembrando que prostituição não é crime, mas a exploração sexual é crime. Então, se eu pego uma criança de 13 anos que foi expulsa de casa por ser trans e começo a explorar, essa pessoa tem que ser responsabilizada por isso. E aquela pessoa de 13 anos que vai crescer na rua, vai se tornar um profissional de sexo e tudo mais, ele está numa situação de vulnerabilidade. E existe algum trabalho sendo feito para inibir essa situação? Existem vários trabalhos, assim, desde a Comissão de Diversidade da OAB, do grupo, né? Tem alguma coisa também do DST, né? Existem vários trabalhos em ONG, nas alianças LGBT, só que, assim, ainda tem muito a ser feito. Principalmente o quê? O grande problema nosso hoje é a questão de mudar a mentalidade mesmo da família, de três grandes instituições, família, escola e igreja. É onde a gente mais teria que trabalhar com a questão da compreensão, do respeito. Quando os pais percebem alguma coisa nas crianças, como perceber que uma criança é trans, Thaís? Ou quando perceber que uma criança só gosta de brincar, como ele disse, né? Ah, eu sempre brinquei com brinquedos de menino. A gente diz assim, né? A gente até diz, não, agora não existe mais brinquedo de menino, brinquedo de menina é brinquedo. Como, mas é muito difícil colocar isso numa sociedade, no mercado, num comércio, que já vem lá de trás, né? Como que os pais percebem que a criança é trans? Olha, eu vejo os relatos dos pais desde pequenininho, a criança com dois, três anos. Já vão perceber, ah, quando chega na adolescência, por exemplo, ah, descobre minha filha é trans, aí entra naquela crise porque criou uma falsa expectativa sobre o filho e tudo mais. Aí você começa a conversar, mas o pai, às vezes, teve um caso que o pai falava, ah, mas minha filha nunca gostou de boneca, minha filha nunca brincou assim. Então, assim, desde muito pequeno começa já a mostrar o interesse. Mas é aí que eu queria chegar, os pais geralmente não, não, não é que não aceitam, mas eles não, 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 não querem enxergar. Sim, porque é muito dolorido no sentido do quê? A preocupação dos pais é sempre o quê? Que o filho sofra. A preocupação é sempre com a violência, com o preconceito, com a discriminação, com o mercado de trabalho. Então, assim, sabe-se que a sociedade que a gente vive, ela discrimina, por mais que a gente faça toda uma luta, uma batalha contra essa discriminação. Mas, por enquanto, discrimina. Então, a preocupação, na verdade, dos pais é esse medo do filho sofrer, o medo do desconhecido. E também isso não caracteriza, né? Porque tem crianças que brincam com o boneca e também depois... Às vezes é só estar brincando junto, às vezes é só uma curiosidade. É, não caracteriza nada, né? Exatamente. Eu falo, costumo dizer, assim, que as pessoas atribuem gênero à brincadeira e tudo mais. Só que essa questão que ela disse mesmo, que o medo mesmo é a violência externa. E por medo dessa violência externa, eles acabam atacando internamente para poder proteger. É aquele, estou atacando para defender? Sim. Então, muitas vezes o preconceito dentro de casa não é pelo fato da pessoa ser o que ela é, e sim o que ela pode passar lá na rua. E por isso, por medo dessa vivência que a pessoa pode ter, eles acabam agredindo e achando que a força bruta é o caso de resolução dos problemas. Entendi. Então, acontece muito isso. É uma proteção e, às vezes, uma falta, talvez, de informação de como agir nesse momento. Sim, porque ninguém é preparado, igual a gente estava conversando, né? Eu estou grávida. Primeira pergunta, o que que fazem? É menino ou menina? Menino ou menina? Menina já é um, toda uma questão de gênero. O que que o médico vê, né? Vamos usar os termos bonitinhos. Se tem periquitinho ou pipi. É isso que a gente vê. A questão da identificação, né? De tudo mais, porque o sexo a gente vai ter, biologicamente, três condições. Macho, fêmea e intersexo. Ninguém lembra dessas três condições, sempre lembra só de duas. Aí a gente vai pensar em gênero. O gênero vai envolver a questão cultural, que é isso que a gente está falando, de ser educado para gostar de rosa, azul, brincar de boneco ou de carrinho. Mas brinquedos são brinquedos, assim como crianças são crianças e adolescentes são adolescentes e adultos são adultos. Essa questão de colocar menino ou menina, tudo binário, masculino, feminino, homem, mulher, não existem só essas condições. E aí gênero a gente vai ter, além de masculino, feminino, a gente vai ter não binário, vai ter várias outras. Vai um mundo, assim, que vai longe. E aí a gente vai ter a questão da orientação sexual, do desejo. Olha, eu me identifico como mulher e meu desejo é por homens. Eu me identifico como homem e meu desejo é por homens. Ou pelos dois. E vai ter também várias condições. Então a gente tem que saber que isso são estudos científicos sobre essas questões de sexualidade e gênero. A gente está se baseando nas ciências. Sim, sim. Olha, tem muito assunto para falar, tem muita coisa para aprender e aqui no SBT e você a gente fala de tudo e a gente não podia passar em branco no dia da visibilidade trans. Não é verdade? Pena que a gente tem pouco tempo. Queria agradecer a vocês dois por terem vindo hoje. Parabéns. Parabéns pelo seu bebê. Bernardo, obrigada por ter vindo hoje. Tá bom? E aí sucesso na sua vida também. Obrigada. Valeu. Obrigada, viu Thaís? Obrigada. E ó. E aí sucesso na sua vida.